O mundo é composto por mais de 6 bilhões de pessoas e todos os dias morre e nasce alguém. Visto assim, parecemos tão insignificantes. No meio de tanta gente, ver a dimensão do mundo e de tudo o que nos rodeia faz de nós minúsculos. Mas tu, podes ser alguém de veras importante. Sejas branco, mais moreno, com os olhos em bico ou com diferenças de acordo com os outros, podes ser tu a conseguir planear, construir, inovar, renovar ou mudar algo já feito, que marcará de certo o tempo e o espaço onde estás. Faz com que sejas reconhecido por um feito teu, pela significância que tens, pelo que és capaz de fazer. Levanta-te, dá o passo que falta, vá em frente. Sem medo, mostra o que és, aquilo que sabes. Não esperes que as coisas se façam sozinhas. Luta pelo que queres, insiste na prática e aposta na experiência. Trabalha arduamente, faz com que a tua existência seja notada e relembrada por muitos anos. Acredita na possibilidade de uma ideia que parece estúpida para ti, seja afinal o que falta no mundo. Pode ser tu a marcar a diferença e começa hoje mesmo. Aposta em ti. Faz de ti alguém importante. Orgulha-te do simples facto de existires. Faz da tua simples existência uma marca importante na tua aldeia, cidade, país ou mesmo no mundo. Nunca aches que o que fazes é suficiente. Ambiciona sempre mais. Cria a tua própria força. Não percas a esperança e motiva-te a ti próprio todos os dias. Certeza que hoje já pensaste no que fazias se tivesses mais dinheiro. Então, de que estás à espera? O dinheiro, a felicidade, o sucesso, a sorte ou algo que queiras mesmo não cai do céu. Constrói-se. Acredita no que és capaz, naquilo que podes fazer. E nunca, mas nunca desistas de um sonho teu, de um pensamento que ocorra por acaso e uma ideia que alguém critica. Porque há alguém no mundo e no meio de tanta gente que vai achar a tua ideia genial. Aí, vais mostrar e fazer ver a todos os que não acreditaram e até a todos os que te apoiaram, aquilo que és capaz, aquilo que vai ficar gravado na história e que será relembrado muito certamente durante muito, muito tempo. Mesmo que seja algo mínimo, alguém se vai lembrar de ti pelo teu feito. A vida é a maior incerteza que podemos ter. Portanto, aproveita para expor todas as tuas vontades, todos os teus desejos, todos os teus ideais, todas as tuas ambições, enquanto podes o sofrer da tua existência. Sem medos, sem receios e sem voltar atrás. Aproveita o que tens, aquilo que és e faz de ti o melhor que conseguires. E agora, nunca te esqueças de uma coisa que faz mais do que existir.